Olá, gente, tudo bem com vocês? Chegando pra mais um vídeo aqui pro canal, Giz Acosta da Dica, gente, no vídeo de hoje eu vou trazer 25 garimpos, tá? Se você gosta de modo sustentável, se você gosta de garimpar, gente, seja online ou fisicamente, né, pessoalmente, já deixa um like aí, gente, pro YouTube entender que você gostou desse conteúdo, pra entender, pro YouTube entender que você quer receber os vídeos, tá? Então ele vai passar a te indicar os vídeos, tá bom? Então, gente, são 25 garimpos, tá? Alguns vai ser promoção, tá? Pra gente aí tirar um pouco do depósito aqui, eu sempre faço isso, tá, gente? Como quem não sabe, eu trabalho só online, só aqui no YouTube, então, né, geralmente acaba ficando peças e eu faço aí um precinho mais especial, tá? Não é todas as peças, mas eu sempre procuro fazer, tá, gente? Então é isso, meu povo, pra garimpar é 051-99-6666-7813, tá? Chama lá, segue também no Instagram, arroba Giz Acosta da Dica, lá eu dou o feedback do meu trabalho, falo sobre vida pessoal, Eu sou mais focada em trabalho aqui, tá, gente? Porque eu não dou conta de trabalhar em outras redes sociais, mas tô querendo muito, gente, tô querendo muito aparecer em outras redes sociais também em live, tá? Segura aí! Vamos começar com a peça número 1, gente, eu acho que eu vou ter que pegar o ventilador, porque tá muito calor, eu achei que ia dar pra gravar assim. Pronto, coloquei meu ventilador aqui, bora lá garimpar então, gente. Peça número 1, eu vou começar com essa blusa verde, né, estamos aí chegando no Natal, né, gente? Ó, falando em Natal, vai lá no meu outro canal, Giz Acosta da Minha Rotina, hoje eu postei lá minha árvore de Natal montando, comprando e montando, tá, gente? Olha que bonitinha essa aqui, ela vai vestir 44, tá, gente? 110 de busto essa blusa aqui, e ela está 17 reais, tá, gente? 17 reais, ela tá bem conservada, tá, gente? Eu vendo mais barato, gente, do que algumas pessoas aqui, porque eu gosto de vender em quantidade, né? Então, eu gosto que as pessoas comprem bastante, pra vender bastante a gente tem que fazer um preço justo, né? Próxima peça eu tenho esse conjunto, tá, gente? Que ele também vai vestir um 44, 110 de busto, só que ele é calça, tá? Pode mandar cortar, fazer uma bermuda, né? Mora em regiões quentes aí, ó, pode mandar cortar, fazer uma bermuda, tá? Ele vai vestir 46, tá, gente? Ó, 46 ele veste. Esse conjunto aqui, ele tá 28 reais, tá? O conjunto por 28 reais, tá bom? Duas peças, gente, 110 de busto, ele vai vestir aí em torno de 44, 46, tá? Próxima peça, gente, a minha amiga Ivone me perguntou o que que era isso na arara, tá? Então, tô mostrando aí pra você. É um bode, tá? Faz aqueles bode olímpicos, né? Ele é um bodezinho, ele é bem bonitinho, ó. Só que ele não tem abertura aqui embaixo, tá? Ele é um bode assim, o tecido dele é muito bom. Deixa eu ver se ele laceia, gente. Ele laceia bem pouquinho. Então, ele vai servir pra uma pessoa que vista aí 40, 40, 36, 38, tá? 34, 36, 38 no máximo, tá, gente? Ó, ele é assim. Tem essa cor rosinha, né? E esse bode aqui, ele tá 18 reais, tá, gente? E ele vai vestir 36, 38, tá? Próxima peça eu olhei e lembrei do Natal, né? Que é esse conjunto verde aqui. Ele é um conjunto verde, tá? Ó, vai vestir 46, tá? 120 de busto. Vai vestir 46. E ele tem uma bermuda. Se achar comprida também dá pra diminuir, né, gente? E o legal de comprar conjunto é que tu pode jogar outras peças junto, né? Por exemplo, tu pode usar essa bermuda com outra blusa. Tu pode usar a blusa com outra peça, né? Então, tu não precisa exatamente usar o conjunto. Eu gosto muito de comprar conjunto por causa disso, gente. Tu consegue desmanchar o conjunto e usar com outras peças, né? Tu pode usar esse aqui, por exemplo, com uma calça. Ela tem ombreira, vai ficar bem estruturada. Tu pode usar com uma saia. E esse aqui tu pode usar com uma outra blusa clarinha, né? Pra dar um contraste, ó. Ele é bem novinho esse conjunto. Ele tá 25 reais esse conjunto hoje, tá, gente? E ele vai vestir 46, 48, tá? 46, 48. Eu acho que até um 48 ele veste super bem, ó. Ele é bem larguinho, tá? Esse aqui é a peça número 4. Peça número 5, ó. Tem uma blusinha de renda que eu acho ela muito fofa. Olha que linda essa blusa. Ela tem bojo bem estruturadinha, tá? O bojo dela só tá torto aqui, gente. Tem que arrumar. Mas ela tem bojo, tá? Aí ela tem uma amarraçãozinha aqui. Essa peça aqui tá na etiqueta 95 reais, gente, ó. 95 reais, ela é nova, tá? Mas aqui, como a gente tá falando de brechó, você não vai pagar 95 reais, né? Você vai pagar menos, né, gente? Essa blusa aqui, ela vai servir um 38, tá? Ela vai servir um tamanho P. E ela está 23 reais, tá bom? Novinha, gente. De 95 reais pra 23 reais. Próxima peça. Eu tenho essa blusa aqui. Ela é tipo uma bata, né? Tipo uma batinha. Ela é da marca Ering, né? Marca boa, tecido bom, qualidade, tá? Ela é uma bata da Ering. Essa Ering aqui, ela tá 18 reais. E ela vai vestir até um 48, tá, gente? Ela é bem grande, bem larguinha. Ó, tá? Então, ela veste super aí. 1, 46, 48, tá? Peça número 6. Aviso importante, gente. Bom, eu vou avisar depois pra vocês o que eu quero falar. Tô com essa blusa bem alegre do Mickey. Não costumo usar, né? Mas como eu comprei, temos que usar. Próxima peça, peça número 7. Tem essa blusa, que é uma camisa, né? Uma camisa, tem um tecidinho de algodão. Ela é bem bonita, alongada. Ela tem 110 de busto. Vai vestir em torno aí de 42, 44. E essa aqui tá 18 reais, tá, gente? Uma camisa. Próxima peça, vestidinho. Esse vestido é de ótima qualidade, gente. Ele tá super novinho, tá? Super novinho. A marca dele também é boa, tá? Ele tá 20 reais. E ele vai vestir 100 de busto. Um tamanho 40, 42, tá? Maravilhoso. Pra mim, com 1,65m. Ele fica um pouco abaixo do joelho. Então, ele não é curto pra quem tem 1,65m, tá? Próxima peça, gente. Peça número 9. Temos este vestidinho, gente. Esse vestidinho é maravilhoso. Tem um tecido muito fresquinho, assim. Um caimento muito bom. Tem essas estampas. Bem verão também, tá? Bem verãozinho. E esse aqui, com 1,65m, aonde vocês estão vendo, ele fica no joelho pra mim, tá? Então, ele fica no joelho. Não é um vestido curto. Maravilhoso. Com certeza, ele veste um 44. Ele é bem larguinho, ó. Tá? Bem larguinho. 120 de busto. E esse aqui tá 20 reais, tá? Perfeito, gente. Maravilhoso esse vestidinho. Bem fresquinho, sabe? Pra usar com rasteirinha. Com all-star, né? Próxima peça. Peça número 10. Temos este vestido. Maravilhoso. Também tá bem conservadinho. Esse aqui, ele vai vestir 90 de busto. Pra mim, com 1,65m, ele fica no joelho. Ele não fica curto em mim, tá? Esse vestidinho tá 20 reais. Neste azul, ó. Bem bonito, tá? Lindo, lindo, lindo. Próxima peça, temos o macaquinho. Próxima peça, gente, é 11, tá? Tô esquecendo de falar o número, né? Número 11. Ó, esse macacão aqui, gente, é um macaquinho pra te sair, tá? Maravilhoso. Vai ficar super arrumadinho. Olha que bonitinho. Tá viva a roupa, gente. Calma aí. Calma aí que caiu. Aí, ele fica assim. Ele tem essa manguinha, ó. Pra quem não gosta de mostrar braço, igual eu, é maravilhoso. Eu só procuro roupa assim, gente, ó. Aí, ele vai ficar com o ombrinho de fora, né? E vai ficar cobrindo o teu braço. O que é bem interessante. Ah, e não gosto dessas mangas, tal. Eu prefiro sem manga. Tira, gente, ó. É bem pouca coisa aqui. Dá pra pedir pra tirar na costureira e fazer um acabamento ali, né? Então, dá pra customizar, né? Tirar essa manguinha. E aqui, ele é um tecido social, gente, tá? Então, o que torna ele uma roupa mais arrumadinha. Coloca eles com sapatênis, uma rasteirinha, tem um bolsinho. Então, ele é um macaquinho mais social, né? Ele tem um zíper aqui também, que abre, ó. Facilita super na hora de vestir, né? O que é muito importante. Deixa eu ver se abre até... Olha aqui! Chocada, gente. Olha! Se todos os macacões fossem assim, seria maravilhoso, né? Facilita super na hora de vestir. Esse aqui, ele tem 110 de busto. Ele vai vestir um 42, tá? E esse macacão aqui, ele tá 25 reais, tá, gente? Perfeito estado. Com certeza, aí, uma peça pra te colocar e passear no shopping, né? Próxima peça, um vestidinho branco, gente. Olha! Estamos aí no PEPO, no ano novo, né? Peça número 12, tá? Esse vestidinho, ele é um pouco transparente. Mas eu indico muito ele pra quem gosta de praia, né? Vai pra praia, bota o vestidinho branco. Até o pós-ano novo mesmo, tá? Eu tô vendo aqui que tem uma coisa escrita. Tava achando que era a marca, mas não é. Tá? Ele vai vestir, gente, um 42, 44. 110 de busto, tá? Ele é bem larguinho. Muito bonitinho. Essas peças mais transparentes, a gente pode usar na praia, né? Porque praia permite, né? Pra ir pra praia, voltar da praia, ficar em casa lá na praia. Então, essas peças, assim, mais básicas, assim, são bem gostosinhas, né? E esse vestido aqui, ele tá 15 reais, tá? Peça número 12. Única peça vermelha aqui, gente, que dá super pro Natal. Até já mostrei aqui, me pediram de novo, ó. Esse aqui, tá? Esse vestido aqui. Ele tem 90 de busto, tá, gente? Ele vai servir um tamanho 40, tá? Ele vai servir um 40, 42 no máximo aí, né? Ele tem uma abertura aqui. Ele é de ótima qualidade. Vocês estão vendo que ele tem forrinho. O acabamento dele é impecável. Ele é um vestido de qualidade, tá, gente? Não é um vestidinho simples qualquer. Ele é um vestido maravilhoso, né? Ó, atrás ele é assim, tá? Tem assim, negócio vermelho. O complemento, tá, gente? Eu não medi, mas eu vou falar pra vocês, ó. Vocês estão vendo, ó. Ele tá aqui. Ele fica no joelho, pra mim, com 1,65m. Bom, se pra Giza no joelho, com 1,65m, fica no joelho, pra mim, com 1,70m, vai ficar um pouco mais curto. Pra mim, com 1,80m, vai ficar mais curto ainda, né? Então, pra quem é mais baixo, entenderam? Então, pra mim, com 1,65m, ele fica no joelho. Ele não fica curto, tá, gente? Muito bonito. Aliás, ele vai subir um pouco, né? Ele vai subir um pouco, né? Porque depois que tu veste, ele sobe um pouco. Ele vai ficar um pouco acima do joelho pra mim. Esse vestido tá praticamente novo, gente, tá? Novo. E hoje eu vou vender ele por 30 reais, tá? Eu baixei o valor dele. Perfeito, gente. Próxima peça é uma saia. Não sei se é saia, não sei se é vestido, gente. Vocês podem usar do jeito que vocês quiserem, tá? Pode usar como um vestidinho, tomara que caia. De repente, botar uma alcinha, transformar ele. Se for assim como tá em mim, gente, tá? Que eu acho que eu tô achando mais correto. Ele fica em cima do meu pé. Ele não arrasta. Agora, se for saia, ele vai ficar muito grande. Então, eu acredito muito que isso aqui é um vestido, tomara que caia, tá? Ele é a peça número 14, tá, gente? Ele é um tomara que caia. Porque não tem outra explicação. Ele é um tamanho M. Ele vai vestir tamanho 38, 40, ó. Tá? Ele é uma tomara que... Porque ele fica... Não sei, gente, tá? Ele é um tecido de malha. Muito bonito. Eu diria pra quem comprar, gente. Pra quem quer comprar. É uma ótima compra. Tu pode transformar num vestido lindo isso aqui, né? Então, dá pra customizar aí. E eu vou vender essa saia por 25 reais, tá, gente? Ó. Dá pra mandar fazer um vestido bem bonito, né? Peça número 14, tá? Peça número 15, gente. Vou trazer uma calça. Peça número 15. Essa calça vermelha. Tá? Essa calça vermelha. Ela tem o cos bem alto. Bem bonita essa calça. Ela é da marca Marfino. Ela vai vestir um 38, ó. Vai vestir um tamanho 38. E essa calça da Marfino, ela tá 18 reais, tá, gente? Vamos agora pra duas bermudas iguais, tá? Na verdade, eu tenho três, mas a outra eu não achei. São bermudinhas assim, ó. Peça 16, tá? Anota aí o número da peça, o valor da peça pra você, né? Eu tenho esses shortinhos assim, gente, ó. Tá? É um shortinho escanelado. Shortinho escanelado. Esse aqui é um verde, né? Um verde. Eles vão vestir tamanho 40, tá, gente? Tem mais um, só que eu não achei. Aí tem essa cor. Essa cor clara, tá? Eles são meia perna, né? Não são assim, aquela... Aquele shortinho mais curto, tá? Essas duas peças aqui hoje, pra quem levar as duas peças, gente, tá só 18 reais, tá? Duas peças por 18 reais. Isso aqui eu acho que não é mancha, gente. Eu acho que é uma sujeirinha, tá? Mas eles estão bem conservados, tá? Duas peças, peça número 16 por 18 reais, tá? Se alguém quiser um só, daí é 10 reais, tá, gente? Próxima peça, peça 17. Tenho esse conjunto aqui, que já quiseram, não levaram. E eu acho um desperdício, porque tem uma cor tão neutra, gente. Tu pode jogar com colar, né? Pode botar um casaco por cima. Ele é uma bermuda, tá? Ele é assim, ó. Ele veste 46, tá, gente? Ele veste 118 de busto, então ele vai vestir um 46. E ele tem esse bermudão aqui, tá? Ele tá bem conservado, ó. Ele tem esse bermudão, então ele não é curto, pra quem gosta, né? De uma coisa mais comportada. Pode elaborar esse look neutro aqui, gente. Pode botar um salto preto, uma rasteirinha, um colar também, pra dar um destaque aqui, né? Coloca um colarzinho aqui, pra quebrar um pouco essa cor mais nude, assim, digamos, né? E essa cor tá super em alta, gente, tá? Essa cor mais neutra, assim. E esse conjunto hoje, ele tá 25 reais, tá? 25 reais. Peça número 17. Peça número 18, gente. Vamos começar com algumas bermudas. Eu tenho essa aqui, que é da marca... Ai, se ensina... Ai, gente, não vou saber falar o nome dessa marca, tá? Mas ele é assim. Ele é uma sarja, tá? Ele é de sarja. Terninha alongada. Tá? Atrás ele é assim. Esse aqui, ele tem 42, é o tamanho dele, tá? Ele não tem elastano, tá, gente? É tamanho 42. E ele tá 18 reais, tá? Aqui é uma pelujizinha branca que pegou nele. O preto tem disso, né? Mas ele tá bem conservado, tá, gente? Tamanho 42. Peça número 19. Um shortinho semi-novo, ó. Muito bonito esse short. Ele é praticamente novo, tá? Ó. Bem novinho. Esse aqui, ele vai vestir 42, tá? 80 de cintura. Ó, 90 de quadril. Ele vai vestir um 42. E ele tem a perninha mais alongada. Esse aqui, ele tá bem novo, tá, gente? Bem novinho, ó. Ó, 18 reais. Nossa, eu tô suando aqui, gente. Não é fácil, meu povo. Próxima peça, peça número 20. Eu tenho esta pantalona. Na verdade, ela é uma pantalona, né? Deixa eu ver aqui no meio das... Ai, gente, essa aqui eu peguei... Eu peguei errado, ó. Até pra não ter tirado ela. Ela tá com a perna mais desgastada. Então, a 20 vai ficar de fora, tá, gente? Vamos pra 21. Ó, tem essa bermudinha bem novinha. Tá? Bem novinha essa bermuda. Não é curta também, ó. Ela é mais alongadinha. Essa aqui é da Sil... Ai... Essa aqui é da Colce, tá? É da Colce. Uma bermudinha da Colce. Tá? Tá ali escrito Colce. Aqui também. Tá? E ela vai vestir, gente, tamanho 40. E ela tá 20 reais. Essa bermuda da Colce por 20 reais, tá? Peça número 21. Peça número 22. Tem uma calça de sarja aqui. Masculina. Ó. Ela é da Bila... É Bila Bong. Não sei qual... Assim, ó. Ó. É dessa marca, tá, gente? Ela é juvenil, né? Ela é assim. Essa calça aqui, ela vai vestir 36, 38, tá? Tá 38 na etiqueta. Ela tem um pouquinho de elastano, mas não é muito, tá, gente? É com um menino bem magro, assim, tá? Ó. Bem bonita essa calça. Ela tá 20 reais, tá, gente? Bila Bong é a marca dela. Gente, o vento nem chega até aqui, meu Deus. Meu Deus do céu. Como é que tá aí na cidade de vocês, gente? Conta nos comentários. Porque aqui tá muito calor, meu Deus. Ó. Peça número 23. É a mesma marca daquela que eu acabei de pegar, gente, aqui. Porque eu não vou saber falar o nome também, ó. Ela é bem alongada. Ela não é curta. É um short muito bom aí, tá? Bem conservado. Tem um pouquinho de elastano. Essa peça aqui vai servir 46, tá? Aliás, tamanho 50. 48,50 ela vai vestir, tá, gente? Perfeito estado. Por 20 reais, tá? Tamanho 48,50. Perfeito estado essa aqui, gente. Maravilhosa. Vale super a pena. E a perna dela é compridinha, tá? Que é maravilhoso. Próxima peça. Eu falo maravilhoso, gente. Porque Deus me livre eu usar o short curto no verão, gente. A perna é grossa, assa tudo. Não dá. Ó, próxima. Eu tenho essa aqui que é da marca Bix, Bix. Eu já vendi várias peças dessas. Várias bermudas dessa marca. Tamanho 46, tá, gente? Tamanho 46, quase alto. Tá? Bem novinha também. Ela tá 18 reais, tá? Peça número 24. Lembrando que a peça número 20, ela saiu, tá, gente? Tava um defeito. Peça número 25. Temos esse shortinho da Ering. Ele só tá amassadinho aqui, tá, gente? Não é defeito, nada. É só passar por cima dele aqui. Que ele marca, tá? Ele tá bem conservado. É que às vezes no vídeo vocês não conseguem ter noção, tá? Mas ele tá bem conservadinho assim, ó. Tá? Ele é da marca Ering, tamanho 40. E ele tá 15 reais, tá? Um Ering. Meu Deus, tô suando. Tô suando demais. Então, esse vai ser o vídeo de hoje, tá, gente? Com essas peças. Amanhã. Eu vou falar depois pra vocês. O que vai acontecer amanhã. Na verdade, não vai ter vídeo amanhã, gente. Vou deixar vocês sem vídeo amanhã. Porque amanhã eu tenho um compromisso o dia inteiro. Vou chegar muito tarde em casa. Não vai ter nem como postar vídeo. Mas segue lá no outro canal, gente. Gis da Costa, minha rotina. Lá tem vídeo novo hoje também. Prestigio o meu canal lá. Se inscreve lá. Me ajuda a bater mil inscritos. E compartilha esse vídeo, gente. Deixa comentário. Eu quero sentar uma hora, gente. Pra responder vários comentários, sabe? Porque a vida da gente é tão louca, assim. Quando a gente vê... Já meteu... É todo dia um vídeo, né, gente? Se imagina. Acho que são mais de... Acho que, sei lá, 200 comentários por semana, né? É difícil. Mais uma hora eu quero parar pra responder todo mundo. Se eu der um coraçãozinho é porque eu li teu comentário, tá, gente? Então é isso. Querendo garimpar essas peças no 0519966667813, tá? E até amanhã, gente. Aliás, aguardo vocês lá no WhatsApp, né? Pra comprar essas roupas de outros vídeos também. Pode me mandar, me perguntar se ainda tem. Manda foto, tá? E tem catálogo lá no WhatsApp também. Com algumas peças. Vai lá. Procura por catálogo ali, tá? No meu perfil. Que vocês vão achar que tem algumas peças que eu deixei lá também, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.